Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, sou o Jaime Zimmer e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Fabiano Ozick. Ele é gerente de expansão, gerente de negócios internacionais da Uninter. E eu já começo com o Fabiano para saber o que é a Uninter, o que ela entrega, ou seja, falar um pouco da história dessa instituição que já tem muitos anos de mercado e o Fabiano estava me falando que ele gira o mundo literalmente divulgando o quão bom é o trabalho da Uninter. Prazer estar aqui com você, Fabiano. Olá, Jaime. Olá a todo mundo que nos acompanha. Prazer é meu, satisfação estar aqui nessa conversa contigo hoje. É isso mesmo, a Uninter é uma instituição brasileira, um centro universitário brasileiro que já tem 27 anos de história. Atualmente no Brasil são mais de 500 mil alunos estudando e mais de 740 unidades em todos os estados brasileiros. E desde 2019, então a Uninter já está nos Estados Unidos. Hoje são nove unidades em diversas cidades, nas cidades onde há a maior concentração de brasileiros aí, e nós estamos presentes. Eu atuo, então, na área de negócios de expansão, junto com todo um time, toda uma equipe aí que atua conosco. Muito bom. Olha, números impressionantes. Tanto de unidades como de alunos que a Uninter entrega conhecimento. Realmente um uau, uau pra vocês com 27 anos, tendo toda essa pujança de crescimento, e me parece que cresce muito mais a cada ano. O que você pode dizer de planos para o futuro? É isso. A Uninter hoje faz parte, é um dos grupos, está entre os três maiores grupos de educação privada no Brasil, e nós nos últimos anos estamos muito empenhados em levar a educação, o nosso modelo de educação, educação de qualidade para os brasileiros, onde quer que eles estejam. Então, faz muito, é muito assim, parte do nosso plano de expansão, levar a Uninter para todos os lugares, nós estamos na Europa, no Japão também, para que toda a comunidade brasileira, onde quer que haja um brasileiro, a nossa meta é estar lá e disponibilizar educação de qualidade. Todo mundo que quiser fazer um curso superior, com mensalidades acessíveis, realizar o sonho do ensino superior, de ter um diploma, a gente sabe que isso é parte dos grandes sonhos que a gente tem na vida, então é parte da nossa missão, e esse é o nosso plano, desde 2019, como eu falei, a gente continua expandindo, levando cada vez mais opções de cursos, tanto de graduação, quanto de pós-graduação para toda a comunidade. E a Uninter começou, você falou, no Paraná, em Curitiba? Isso, eu falo de Curitiba, na sede da Uninter no Brasil, foi aqui que tudo começou, e a partir daqui se expandiu, e hoje são mais de 90 cursos de graduação, e mais de 200 cursos de pós-graduação, então é realmente um portfólio muito grande, que a gente oferece com cursos em várias áreas, e isso foi, ao longo de todos esses anos, se consolidando, e a Uninter já é hoje uma instituição de referência em termos de educação no Brasil, e agora também, já em diversos países mundo afora. A Uninter, você disse que começou em 2019, essa expansão aqui, começou nos Estados Unidos, essa expansão? Começou, isso. Nós iniciamos nas três grandes regiões de concentração de brasileiros, que seria Boston, aí a região de Boston, Nova York, New Jersey, e a Flórida como um todo, ali o sul da Flórida, então essas foram as três primeiras unidades abertas fora do Brasil, porque é onde há o maior número de brasileiros, e depois disso a gente foi avançando para cidades com uma concentração menor, mas ainda muito importantes, que é o caso de Atlanta, que é o caso de Houston, que é o caso de Washington DC, que são regiões que tem também brasileiros, mas que a gente entendeu que havia necessidade de ter uma unidade presencial ali para poder dar suporte para os alunos dessas regiões. Muito bom. E assim, curiosidades que eu tenho, que talvez sejam de quem está nos acompanhando, nessas unidades físicas, as classes são constituídas em média por quantos alunos? Uma curiosidade minha, que talvez seja de mais pessoas. A gente trabalha, já me no modelo de educação à distância, então o aluno vai assistir tudo, do celular, do tablet, do computador, aonde ele quiser, então as aulas vão estar todas dentro do nosso aplicativo, chama Ava Univirtus, a qualquer momento dá para assistir, pode baixar a aula, pode baixar o áudio da aula, que é justamente um dos nossos diferenciais, é a flexibilidade para estudar de onde quiser. E o aluno só vai na unidade para fazer provas, a partir do ano que vem, a gente tinha dado uma parada em virtude da pandemia, mas a partir do ano que vem, o aluno vai voltar a fazer prova nas unidades uma vez por ano, e algumas atividades dependendo do curso, mas tudo ele faz dentro do aplicativo, e para alguns cursos nós temos um diferencial, porque às vezes o pessoal pensa assim, ah, mas estamos falando de educação à distância, como é que fica a parte prática? Então para muitos cursos nós temos o que a gente chama de laboratórios portáteis, que é nada mais nada menos que uma maleta, uma caixa, que chega na casa do aluno com uma série de materiais para ele poder fazer atividades práticas. Quando eu falo de uma engenharia, por exemplo, engenharia elétrica, o aluno recebe lá durante o curso alguns desses laboratórios, e ele vai ter todo o material para poder fazer os experimentos, todas as atividades com a orientação do professor durante a aula, e depois vai poder ficar com esse material para ele utilizar na sua vida profissional. A gente sabe que tem muitos alunos que utilizam esses equipamentos já no início da sua vida profissional. Então a necessidade de ir até a unidade é muito pequena, porque o objetivo mesmo é poder estudar a hora que quiser, de onde estiver. Muito bom. Em média, os cursos duram quanto tempo, Fabiano? Existe uma média para isso? Sim, a gente tem cursos que vão de dois anos, os cursos que nós chamamos de tecnológicos, os cursos tecnológicos são aqueles voltados para a inserção rápida no mercado do trabalho, até as engenharias, que são os cursos mais longos, que têm cinco anos. E aí nós temos também os bacharelados, que são os cursos de quatro anos, aqueles cursos bem tradicionais, administração, ciências contábeis, relações internacionais. Então esses cursos normalmente têm duração de quatro anos. Mas é esta média, entre dois, de dois a cinco anos, dependendo do curso. Ok. E você tem, assim, tipo, os dez cursos mais pedidos, mais procurados? Tem um campeão? Tem, tem tudo a ver com a realidade de quem está nos Estados Unidos. Relações internacionais, comércio exterior, são cursos que têm muita demanda. Até porque há muito essa questão de negócios entre países, a possibilidade de colocação em posições de empresas que atuam com exportação, importação. Então esses cursos são muito procurados. Obviamente, a gente tem também os cursos da área de tecnologia, porque há uma demanda muito grande de profissionais, desenvolvedores, programadores. Então todos os nossos cursos na área de TI são muito procurados. A pedagogia, porque existe uma demanda por professores que falham em português para atender as escolas que têm alunos brasileiros aí nos Estados Unidos. Então há uma demanda não só por professores, mas por profissionais que trabalham, que atendem, que cuidam dos alunos nas escolas. Então quem se forma em pedagogia conosco tem uma vantagem de conseguir colocação. Então esses cursos realmente são aqueles que estão sempre ali no top 5, vamos dizer assim. E a gente sempre está trazendo novidades. Então alguns cursos novos agora que vão acompanhando as mudanças também profissionais. Design de moda, design de interiores, engenharia de software, que é para desenvolver aplicativos, para telefones, enfim. Então tudo isso a gente vai lançando conforme as profissões vão mudando. A gente sabe que isso tem mudado muito rápido. Então a gente tem no nosso portfólio um mix de profissões tradicionais e das novas, novas funções, novas profissões que vão surgindo. É, imagino que a procura deve ser muito grande também. Estou aqui imaginando a procura na área das mídias, de marketing. Exatamente. Então vocês têm tipo assim algo de inteligência já? Estão desenvolvendo inteligência artificial? Algum curso nessa área? Já. A gente não tem ainda um curso específico de inteligência artificial, mas com certeza as nossas equipes acadêmicas já estão trabalhando nisso. Eles são realmente muito rápidos em trazer aquilo que o mercado está demandando. Mas dentro dos nossos cursos de tecnologia da informação, análise de sistemas, o próprio engenheiro de software, o aluno vai encontrar uma base, um cabedal muito importante para essa mudança, essa guinada, vamos dizer assim, que nós estamos vendo, né? A tecnológica agora voltada para a inteligência artificial. Muito bom. E existe alguma diferença da Uninter no Brasil para a Uninter para os imigrantes aqui nos Estados Unidos? Essa é uma questão bem interessante, Jaime, de a gente falar, porque os cursos da Uninter ofertados no Brasil e nos Estados Unidos ou em qualquer outro país são os mesmos. Então quem começa a estudar aí em Boston e depois precisa vir para o Brasil ou precisa mudar para um outro país, pode dar continuidade aos seus estudos. Não é um problema, isso é coisa mais fácil. Desliga o computador em Boston, liga no Brasil e continua estudando. A diferença, obviamente, que aí nos Estados Unidos a gente cobra as nossas mensalidades em dólar, o que é um facilitador, e com valores muito acessíveis. Então, no Brasil, obviamente os nossos valores também são acessíveis, e a gente conseguiu levar esses cursos também na mesma linha, com toda essa qualidade, com todo esse suporte que nós temos no Brasil, nos mesmos moldes para os Estados Unidos. Cursos muito específicos específicos a gente não tem. Nos Estados Unidos são ofertados somente no Brasil, como é o caso de medicina veterinária, biomedicina, farmácia, são ofertados em apenas algumas unidades da Uninter no Brasil. Mas a grande maioria, diria que 90% dos nossos cursos, são ofertados em todas as unidades da Uninter aí e nos demais países também. Muito bom. Então, o brasileiro que tem interesse de voltar a estudar ou ter uma faculdade, ele faz o contato com a Uninter. Eu imagino que se ele já estudou no Brasil, ele poderia até ter acesso a usar um pouco do histórico dele. É possível isso? É perfeitamente possível. Quem começou uma faculdade com a Uninter no Brasil, parou e quer retomar, ou mesmo quem começou uma faculdade em uma outra instituição brasileira e não continuou, não concluiu, é só entrar em contato com a nossa equipe, a gente tem toda a orientação, é possível reaproveitar, fazer uma análise, a nossa equipe acadêmica faz uma análise disso que a pessoa já estudou e dá para reaproveitar essas disciplinas, diminuir o tempo de curso para a conclusão, inclusive tem uma redução financeira, dispensa as disciplinas que já estudou e vai concluir o curso em menos tempo. Essa é uma boa oportunidade. E um outro aspecto importante, Jaime, que eu acho que era interessante a gente colocar aqui para quem está nos assistindo, que quem fez o high school, de repente, eu moro nos Estados Unidos e eu fiz o high school aqui, eu não tenho ensino médio brasileiro. Isso também não é um pecilho, a gente tem toda a orientação para fazer o processo de validação dessa documentação, que seria o equivalente ao ensino médio brasileiro e aí fica apto para poder fazer a faculdade com a gente. A gente sabe que uma faculdade americana é muito mais, o valor é muito mais alto, às vezes é quase impraticável até mesmo para o americano. e fazer uma faculdade brasileira vai dar um diploma que vale para o Brasil, que você pode validar e usar nos Estados Unidos, inclusive para fazer um MBA, para fazer um Master e ter uma certificação que vale nos dois lados. Se quiser voltar para o Brasil, quiser ficar aí, vai ter a formação necessária. Muito bom. Como eu trabalho, sou um profissional da área de educação financeira, que tem muito a ver com a Uninter, pelo processo, pela vontade, pelo propósito, trabalho com consultoria financeira, nós normalmente expomos muito aos nossos clientes essa questão da busca constante do conhecimento. Muitos têm, devido à minha experiência junto a essas pessoas, uma visão de que tudo isso é caro. Mas o que sempre me causa surpresa é o caro sem saber. a pessoa imagina que ter conhecimento é muito caro e ela bloqueia a busca do próprio conhecimento por uma crença que limita ela a crescer. Outra coisa que eu vejo compra de livros. As pessoas dizem eu não gosto de ler, mas nem não estuda como saber ler. Ou acha que livros são caros, ou seja, existe na minha visão uma cultura brasileira quase que de uma fuga do conhecimento. Você tem, eu não sei se está dentro do que você poderia estar divulgando, mas existe, só para quem está nos acompanhando, para buscar mais curiosidade até de fazer contato com a Uninter, você poderia dar uma ideia de quanto que custa um curso ou alguma ideia que você poderia estar compartilhando aqui. Eu sei que como são uma grade muito grande de cursos e de perfis, fica difícil às vezes dar o exato, dependendo de cada situação. Mas você pode dar uma ideia do que custa isso para a pessoa não ficar nesse limbo de querer não ligar ou não se aproximar da Uninter porque acha que é caro. E que eu sei que hoje as faculdades, as universidades, instituições estão viabilizando muito mais o conhecimento do que anos atrás. Com certeza, Jaime. Você tocou num ponto muito importante que é, assim, uma das nossas missões. Mais do que matricular aluno é um trabalho que nós temos feito de conscientização. Porque a gente sabe que muitas vezes um brasileiro imigrante acaba se sentindo menor, inferiorizado, não vai conseguir, trabalha muito, estar aí para levantar recursos, construir um patrimônio, quem sabe voltar para o Brasil, e acaba deixando de lado o sonho justamente por isso, porque acha que é caro, acha que é difícil. Então, uma das nossas tarefas é desmistificar isso e mostrar que tanto do ponto de vista financeiro é viável, quanto do ponto de vista de tempo. Ah, mas eu não tenho tempo de estudar. Mas, como eu falei, dá para baixar a aula, dá para assistir no celular, está no transporte público, está ouvindo a aula. Então, assim, não precisa muito, basta querer, né? E do ponto de vista financeiro, ainda mais, porque a gente tem cursos aí de graduação a partir de 149 dólares por mês. E na pós-graduação, a partir de 99, né? No caso da pós-graduação, a maioria dos nossos cursos é valor de 99 por mês. Então, muita gente trabalha aí uma hora de trabalho, né? dependendo da atividade e já paga a mensalidade do curso inteiro. Então, realmente, é mais uma questão, assim, de querer, de buscar o desenvolvimento profissional, o conhecimento do que ele não ter, da questão financeira ou de não ter tempo. Então, você está me dizendo, para eu deixar bem claro, você está me dizendo que com menos de 200 dólares por mês, a pessoa pode voltar a estudar, pode, inclusive, durante um período de alguns anos ter um diploma que vai abrir as portas de várias situações para o crescimento dele. Até porque quem estuda cresce. Isso não tem chance da pessoa não crescer, não é, Fabiano? Por tudo que eu acompanho. Eu sou escritor, então eu tenho essa noção, acredito ter essa noção, sempre gostei de estudar muito e eu sei que não tem como escapar. Você estudou, você buscou conhecimento, você está em uma turma de estudo, você está junto a uma instituição que te entrega conhecimento, você vai entrar na onda, você vai crescer e com esse custo realmente é algo muito motivador. Porque como eu trabalho nessa área da educação financeira, esse valor que você está colocando, esses valores, eles são valores mínimos hoje dentro de uma esteira de gastos de uma família brasileira. dito que qualquer brasileiro que produza dinheiro, qualquer brasileiro que trabalha, poderá sim ter uma educação de alta qualidade com vocês da Uninter. É, a gente, o nosso mote é isso, a educação transforma, porque a gente sabe que ninguém vai sair de uma cadeira, de uma faculdade, de um curso superior da mesma forma que entrou. Porque vai mudar a vida, o conhecimento, é isso que você está dizendo, o conhecimento, a educação financeira, o conhecimento, tudo isso faz com que a pessoa melhore de vida, não tem como ser diferente. Ou vai arrumar um emprego melhor, ou vai ganhar uma promoção, ou vai mudar de emprego, ou alguma coisa vai acontecer, o conhecimento no dia a dia vai mudar a forma até de ver, o problema, de ver uma situação. Então, não tem como sair igual entrou, a pessoa pode achar que não, pode pensar, não, eu vou, não vai acontecer nada, eu vou sair do mesmo ritmo, mas ela não sai, mesmo que ela nem perceba, ela não vai sair depois de dois ou de quatro anos com a mesma cabeça, com o mesmo pensamento que ela tinha, ela vai evoluir, com certeza. Isso é um, é um dos grandes aspectos, né, da formação, que a formação superior, ela permite. Algumas pessoas até questionam, ah, mas hoje em dia não precisa, né, hoje em dia eu aprendo pelo YouTube, eu aprendo, é, dá pra aprender, dá pra estudar, dá pra fazer um curso rápido, mas a formação que você tem num curso superior, ela realmente é uma formação bem robusta, né, que vai fazer uma diferença, principalmente quando você escolhe uma profissão nova. A gente tem histórias, Jaime, assim, de alunos, histórias muito interessantes, depoimentos muito legais, de pessoas que mudaram de vida, que foram fazer aquilo que elas gostavam, que elas sonhavam em fazer, e que nunca tinham tido oportunidade, por exemplo, um aluno trabalhava de repositor no supermercado, mas ele gostava da área de logística, né, a reposição não é, não deixa de ser alguma coisa relacionada com logística, mas depois que ele fez a faculdade de logística, ele foi trabalhar numa empresa de logística, lá na área administrativa, cuidando de despachos, de matéria de outras questões, que era uma coisa que ele sonhava em fazer. Então, ele só conseguiu isso a partir do momento que ele fez uma faculdade. Então, essas histórias, elas são, assim, muito, pra nós, assim, muito interessantes, muito importantes, porque a gente vê, realmente, a evolução, e isso não tem idade, né, desde alunos mais jovens até pessoas de bem mais idade que sonhavam, sonhavam em estudar uma área específica e agora estão conseguindo realizar. Bom, demais. A Uninter é uma das instituições que você falou que são as maiores, entre as maiores do Brasil. O que que diferencia, o que que você pode dizer, assim, a Uninter, ela realmente é diferente nesse ponto ou naquele ponto? O que que faz a pessoa que está procurando, o que que ela pode encontrar na Uninter que ela não está encontrando em outras instituições? Isso é uma, é um princípio que é, que está no DNA da empresa que vem desde o fundador do professor Wilson Pickler, que sempre foi uma atenção, uma preocupação muito grande com a questão da qualidade. porque as pessoas às vezes podem olhar, mas educação à distância, aí essa coisa aí não sei não, mas a Uninter sempre teve essa preocupação, tanto que a maioria, a grande maioria dos nossos cursos, 90%, eu diria, tem as melhores avaliações, porque nós somos avaliados pelo Ministério da Educação brasileira, todo curso é avaliado e são as melhores avaliações, notas máximas nos cursos, por quê? Porque há essa preocupação com a qualidade, então eu diria, quando você me pergunta, Jair, sobre esse diferencial, sem dúvida nenhuma, esse é o grande diferencial da Uninter, porque a gente consegue entregar um curso de extrema qualidade com valor extremamente acessível, então é assim, é uma combinação, você que trabalha com educação financeira, é assim, é o máximo de aproveitamento de qualidade com o investimento mais justo possível, a gente não está cobrando a manutenção do jardim da faculdade, a gente não está cobrando o porteiro, porque não tem isso, a nossa estrutura é uma estrutura que atende muitos alunos ao mesmo tempo, então a gente consegue realmente levar isso, ter o melhor professor dando aula para um grupo grande de alunos, mas o valor disso está sendo diluído, então cada um vai pagar um pouquinho só para ter acesso a esse conteúdo de extrema qualidade, então sem dúvida nenhuma, claro que tem a questão da flexibilidade, tem a questão dos livros incluídos, a possibilidade aí nos Estados Unidos do aluno ter o livro físico, que foi uma coisa que você comentou, a gente entrega na casa do aluno se ele quiser, um pacote de livros físicos para ele estudar, isso são diferenciais, mas sem dúvida nenhuma o grande diferencial é a questão da qualidade, se preza muito por isso e eu posso ser suspeito para falar porque estou há muitos anos nessa instituição, mas eu vejo isso assim claramente na nossa equipe acadêmica, todos os coordenadores, todos os professores muito empenhados em levar o melhor e o aluno percebe isso, isso nas nossas avaliações, a gente quando pergunta para o aluno isso volta muito claramente o reconhecimento de que o conhecimento que ele está adquirindo ali é de qualidade, não é uma coisa qualquer, não é um pagu passou. Sim, sim, você falou que está há muito tempo, quantos anos você está ligado ao Ninter, Fabiano? Olha, eu tenho uma história longa de um Ninter, já são 16, indo para 17 anos, eu comecei na Uninter como estagiário, adolescente, adolescente, e fui passando por vários estágios, trabalhei muitos anos na área de marketing, fui gerente de marketing da Uninter no Brasil e agora mais recentemente desde 2019, atuando diretamente na expansão, na operação internacional. Muito bom, então são, pelo que eu entendi, nove unidades nove unidades físicas. Nos Estados Unidos, fisicamente, você tem lá, então, estrutura física, nove locais, exato, onde os alunos podem ir lá para participar de alguns eventos e também fazer as provas necessárias. Isso, se quiser ir lá assistir a aula, também pode, mas... Está aberto, então, a pessoa, estou afim, não estou trabalhando hoje, posso assistir a aula lá no local? Pode assistir a aula, é claro que a gente trabalha com um sistema de agendamento, poder receber todo mundo, né? assim, dá para assistir a aula no computador da unidade? Dá, se quiser dá para ir, tem um laboratório lá de informática cheio de computadores pronto para receber. Se tiver alguma dúvida, nossa equipe está sempre pronta para atender, a gente tem um suporte de equipe brasileira e eu acho que isso é um ponto importante também de falar, que o curso é inteiro em português e o suporte também é em português, porque às vezes, mesmo que você fale inglês para você acompanhar um curso, um americano falando, às vezes usando termos técnicos, a gente sabe que é difícil, né? Então, não tem essa barreira do idioma, porque vai estar sempre falando em português e as aulas também, né? Muito bom, e para o acesso é uninter.com? É uninteramérica. uninteraméricas, nosso site aí, uninteraméricas.com, isso, para quem está aí, lá no site vai encontrar todos os cursos, todas as informações, a grade curricular de cada curso, o valor de cada um, o plano financeiro, tem o chat, dá para conversar com a nossa equipe, eles estão lá sempre no plantão, né? Para tirar todas as dúvidas, tem o WhatsApp também, dá para mandar mensagem, o pessoal responde na hora, então você tem canais aí. Oi? Muito bom, porque o brasileiro aqui, ele até esqueceu o text message, pelo que eu entendo, É o WhatsApp que funciona sempre. É, e com a gente da mesma forma, né? Então tem o canal direto, todos os canais, mas no próprio site mesmo, quando entra lá, já sobe uma caixinha lá, um pop-up para conversar com o pessoal, é só fazer as, botar as perguntas ali, que o pessoal já responde na hora. Maravilhoso. Então, Fabiano, eu sei que seu tempo vale ouro, ainda mais que você circula o mundo, o que que você gostaria de deixar como uma palavra final a esse imigrante brasileiro que está fora do Brasil, que para ele, de repente, é uma coisa nova, saber da Uninter, talvez ele não se sentiu incluído até hoje, e ele é, como eu chamo, aquela mola encolhida. O que que você poderia dizer para ele soltar essa mola e ganhar o mundo do conhecimento? É exatamente isso, é não se sentir diminuído, não se sentir tolhido, é buscar, buscar os seus objetivos, buscar os seus interesses, e vamos usar uma brincadeira assim, ganhar a América, ter aquela coisa, conquistar a América, ir atrás, porque existe possibilidade. Como eu falei, nós temos casos concretos de pessoas que estão mudando aí o seu futuro, mudando a sua vida, porque assim, ah, eu ganho dinheiro, ok, mas talvez você possa ganhar mais, né? Então, assim, existem muitos casos de pessoas que estão se desenvolvendo, que estão evoluindo, não é a condição de ser um imigrante, de estar fora do seu país de origem, que vai impedir você de conquistar. Basta querer, e uma vez que você queira, a Uninter está inteiramente à disposição, a gente fica aqui fazendo manobras, se contorcendo, para tentar ajudar o máximo possível, porque o nosso objetivo é ver todo brasileiro com um certificado de ensino superior na mão. Muito bom, então eu só completaria com mais um item. Você querer, não é o resultado final, você vai ter que fazer alguma coisa, ou seja, ação, faça alguma coisa, sem iniciativa, nada acontece. Nada acontece, você está com vontade, você já tem até a média que vai custar, eu sei que encaixa no teu bolso, porque eu trabalho nessa área de educação financeira, e eu entendo das famílias e dos indivíduos na questão financeira nos Estados Unidos. Eu sei que se encaixa, agora você precisa fazer a sua parte. faça contato, vai lá, procura o curso que você está dizendo, poxa, isso aí está faltando na minha vida, ou eu quero alcançar um objetivo, faça contato com o Ninter, que vai transformar positivamente a sua vida, não tenho a mínima dúvida disso, só que precisa de você, tomando atitude, já. Não deixa para do ano que vem, mês que vem, não, faça contato já, mesmo que seja para você se programar, planejar o seu recomeço na área do conhecimento. Fabiano Ozic, muito obrigado, foi um grande prazer ter você conosco, espero que você aí do outro lado tenha gostado desse bate-papo, e que você, se não é para você, talvez nesse momento, indique um amigo, um parente, ou aquela pessoa que você vê, que ele está encolhido, ele se sente tolhido de crescer na América, está aí a grande oportunidade para você. Obrigado, Fabiano. Jaime, muito obrigado, foi muito bom estar aqui, conversar contigo, trocar essa ideia, levar as informações sobre o Ninter, a gente fica à disposição aí, sempre que der, a gente está, está sempre disposto, disponível para conversar mais. Um abraço a você, abraço a Fabiano, abraço a todos que estão nos acompanhando, tenha um ótimo dia, fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.